MUNDO DO NERD 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 CRUZO DANTE CHEGOU RIBERRI RIBERRI TEM LIBERDADE RIBERRI ANTZUKIT IH EMPEDIMENTO E PODIA TER CONTINADO COM A BOLA OU TOCADO PRO ROBIN QUE ESTAVA LIVRE BEZEMAR ROBIN CHEGOU BOATENG CHEGOU TEM QUE TER CALMA LAN TÁ JOGANDO NO MEIO BOA LIMPOU FEZ A GINGA BOA VAI CHEGAR NO FUNDO LAN A ESPENCIALIDADE DELE CHEGOU NO FUNDO VAI SOBRAR PRA NINGUEN SCHWEINSTEIG VAI BATIR E QUE GOLAÇO SCHWEINSTEIG QUE GOLAÇO 3 A 1 PRO BAYER DE MUNIC LINDA FINALIZAÇÃO LINDA BOLA NINGUEN ESPERAVA ESSE CHUTE E ELE CONSEGUIU DESCOLER ESSE CHUTE ESPETACULAR NO MEIO DA RUA CONFIRA NO REPLAY O LAN CRUZA NINGUEN CONSEGUE CHEGAR NA BOLA CHEGOU SÓ O ZAGUEIRO CHEGOU O SCHWEINSTEIGER MATOU DE PERNA ESQUERDA MESMO BATEU COM MAESTRIA TIRANDO DO GOLEIRO ENTRANDO NO ÂNGULO SEM CHANCE DE FINALIZAÇÃO SEM CHANCE DE FINALIZAÇÃO SEM CHANCE DE DEFESA PRO GOLEIRO LINDA BOLA LINDA BOLA LINDA BOLA DO SCHWEINSTEIGER FICOU NA SAUDADE O IKIA CACILHAS E VAMO LÁ 3 A 1 BAYER DE MUNIC 75 MINUTOS NO SEGUNDO TEMPO VAMO LÁ CROSS ROBIN COENTRÃO TEM QUE MARCAR AGORA TEM QUE MARCAR TEM QUE SER FIRME NA MARCAÇÃO A LABA SCHEINSTEIG CHEGOU ARBELOU RIBERRI VAI ARMAR O CONTRA-ATAQUE TOCOU PRO MANZUKIT TENTOU RETRIBUIR O PASS E NÃO CONSEGUIU SCHWEINSTEIGER PROSS RECEBEU ROBIN TEM LIBERDADE PUXOU PRA PERNA ESQUERDA TENTOU TOCOU PRO RIBERRI DE NOVO LIMPOU A JOGADA RIBERRI 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 É GUERREI RIBERRI NÃO CONSEGUIU MAS ELE NÃO QUIS A FALTA PREFERIU CONTINUAR CROSS ISCO TOCOU LAN TEM QUE CHEGAR TEM QUE CHEGAR INTEIRO LAN BEZEMAR BEZEMAR VAI TENTAR O PRU IR PRO FUNDO CRUSOU PRA FORA VAMO LÁ NAWER VAI VAI BATER O TIRO DE META 5 MINUTOS DE ACRESCIMO VAMO LÁ 1 MINUTO JÁ PASSOU VAMO LÁ BATEU MANZUKIT LAN TEM QUE CHEGAR LAN MODRIC ROBIN ROBIN CHEGOU ROBIN VAI APERTAR O CRIXIANO RONALDO RIO CRIXANO RONALDO SÓ CONSEGUIU O LATERAL MODRIC ROBIN 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 VAI NA MARCAÇÃO ROBIN COENTRÃO TENTOU E FIM DE JOGO 3x1 PARA O Bairro de Munique Será que nós vamos acertar? Deixe aí nos comentários se a gente vai acertar ou não Se você gostou deixe seu like, seu favorito se inscreve no canal caso vocês não estão inscritos ainda Um grande abraço para vocês até a próxima valeu, falou e fui